Abertura do dia da eleição. O presidente da mesa apresentará aos presentes que a urna está vazia. Na sequência, lacrará a urna e, posteriormente, promoverá sua higienização com álcool a 70%. Eleitor no local de votação. Havendo fila para entrada no local de votação, o eleitor aguardará sua vez, obedecendo o distanciamento mínimo de 2 metros entre um eleitor e outro, conforme demarcação no chão. Eleitor, ao chegar no local de votação, terá as mãos higienizadas com álcool a 70%. O eleitor deverá entrar na sessão eleitoral e se posicionar na frente da mesa eleitoral, respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro entre mesa e eleitor. Para evitar contato com o mesário, o eleitor deverá exibir o seu documento oficial com foto, erguendo o braço em direção ao mesário. O eleitor dirá em voz alta o número de identificação de seu documento, CPF ou RG, e o mesário confirmará no caderno de votação. O eleitor deverá guardar o seu documento de identificação. O eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel antes de assinar o caderno de votação. Após assinatura no caderno de votação, o mesário deverá higienizar a caneta utilizada pelo eleitor. O mesário entregará a cédula eleitoral ao eleitor. Após identificado, o eleitor se dirigirá à cabine de votação, onde preencherá a cédula de votação. Eleitor dobra a cédula novamente e deposita na urna. Eleitor higieniza suas mãos após depositar o voto na urna. Procedimentos na apuração no local de votação A apuração dos votos terá início imediatamente após o encerramento da eleição e não será interrompida até sua conclusão. Todos os presentes, mesários e fiscais, durante todo o período que durar a apuração, deverão observar o distanciamento mínimo de um metro entre eles. E as recomendações preventivas ao contágio do novo coronavírus, como uso frequente de álcool a 70%, etiqueta respiratória, uso obrigatório de máscaras e uso de luvas durante o manuseio do material das eleições. A mesa eleitoral, antes de abrir a urna, verificará se há algum indício de violação ou irregularidade. Na sequência, promoverá sua higienização com álcool a 70% e, considerada regular, a urna será aberta pela mesa eleitoral. A mesa eleitoral verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes e, na sequência, as cédulas eleitorais serão examinadas e lidas em voz alta por um dos membros da mesa eleitoral, computando-se os votos imediatamente. Havendo impugnação de urna ou de voto, antes do fiscal preencher o formulário com esta finalidade, deverá higienizar suas mãos com álcool 70%. Após a apuração, as urnas deverão ser novamente higienizadas e todo o material da eleição será remetido à Comissão Eleitoral Regional. O responsável pelo transporte do material da eleição até a Comissão Eleitoral Regional deverá usar máscaras e luvas descartáveis por todo o período em que manusear o material. Procedimentos na apuração na sede do Regional Os votos em separado serão apurados pela Comissão Eleitoral Regional na sede do CREA, assim como os votos das urnas, objeto de impugnação, às mesas eleitorais. Ao ser recebido na sede do CREA, o material das eleições deverá ser higienizado antes de ser apurado. Os membros e assessores da Comissão Eleitoral Regional e demais presentes na ocasião, durante todo o período em que durar a apuração, deverão observar o distanciamento mínimo de um metro entre eles e as recomendações preventivas ao contágio do novo coronavírus, como o uso frequente de álcool a 70%, etiqueta respiratória, uso obrigatório de máscaras e uso de luvas durante o manuseio do material das eleições. Após a apuração na sede, as urnas deverão ser novamente higienizadas e os responsáveis pelo manuseio e guarda do material deverão observar as recomendações preventivas ao contágio do novo coronavírus, como o uso frequente de álcool a 70%, etiqueta respiratória, uso obrigatório de máscaras e uso de luvas durante o manuseio do material.